Fica ali a sua idade Aqui pode achar que se você quiser O pirando e o pirando é mais para a cidade E o povo heróico, bravo, recupando-se E o sol da liberdade, raios, fugiu Brilhou do céu, da pátria, desce o sangue E o brilho, desce o arado Conseguindo o ponto, já no braço, forte E os feridos, com a liberdade Eles abriram o nosso clima, o próprio monte Com a tremada, o nosso coração O salve, na partilha, o sonho intenso Para o fim, na flor e esperança A terra desce Siga o povo do céu, e o sonho grito Maravilhoso, o cheiro, e o resto desce E a esperança pela própria natureza E a esperança a vitória E a esperança a vitória E a esperança a vitória E o Brasil, o Brasil, o Brasil O Pátria e o Pátria E os filhos deste sol E o Brasil, o Pátria e o Pátria E o Brasil, o Brasil Obrigado.